Bora nesse cofre, meu amigo do céu. Cinco furos, mano. Agora que eu vim. Olha, galera, na porta ele tem uns detalhes também, ó. Oi, mano? É de algum carro, alguma adaptação? É da Volvo. Da Volvo? Quantos cavalos você acha que está aqui, Rafinha? 195. Inscreva-se no canal. E salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, videão quadradeira turbão, filhão. Vocês viram aí no começo, né? Voiajão GLS, a coisa mais linda que tem. Chumbo. Olha que cor louca. Vamos descobrir aí o que foi feito nesse carro. Trocar ideia com o proprietário dele. Saber mais um pouquinho desse carro, beleza? Se você é novo no nosso canal, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação futura. Dá uma consultada nos nossos vídeos. Vê se você se identifica. Tem carro rebaixado, turbão aqui, ó. Turbão. Arculide. Tem de tudo aqui, bebê. Beleza? Então, sem mais delongas, partiu. Videão. É isso aí, galerinha. Estamos aqui dentro, ó. Estão vendo os banquinhos recaros aí, né? Já perceberam já que nós estamos dentro da máquina, né não, Rafinha? É isso aí. Tudo bom, mano? Só de boa? Tranquilo. E aí, vamos falar um pouquinho dessa coisa linda aqui? Bora. Rafinha, como que foi aí para você conquistar essa belezinha aqui? Foi difícil, hein? Você comprou, você montou do zero. Como que foi? Conta para a gente aí. Foi uma rifa. Uma rifa? É, eu ganhei numa rifa esse carro, do Bidu Garage. Ele estava fazendo a rifa, eu fui lá e falei, ah, vamos comprar dois, três, quatro números. Cada número cinco, né? Então, ganhei por vinte, né? Caramba, mano. Aí, escolhi dois, minha esposa que escolheu dois. Aí, foi o número dela ainda, né, que acertou, né? Sério? É, é meu, é meu. Eu que paguei, né, então... Tá tudo certo. Tá tudo certo. É, o carro vem... Ele veio, documentadinho, tudo certinho. Já veio turbo? Já veio turbo. Direção, ar-condicionado. Ele tem ar-condicionado também? Tem, tem ar-condicionado. Que bacana, mano. E gela? Gela. Oh, aí sim. Então, você, por vinte reais, você ganhou um carro de... Quanto, mais ou menos? Cinquenta mil? Quarenta mil? Trinta e cinco, quarenta. Trinta e cinco mil por vinte mil? Não, por vinte reais. Por vinte reais. Isso, não acredito nisso, mano. Que mulher abençoada, hein? Né, pra você ver. Acertou, hein, na namorada. Ah, que bacana, mano. E ele é um Voyage que ele é o GLS? GLS. 1.8, turbo. O GLS é a versão mais completa dos Voyage? Acho que é, se eu não me engano, é assim. É? Painel satélite. Ah, você falou que tem ar-condicionado. Ar-condicionado. Vidro elétrico. Direção hidráulica. Eu vi que o painel dele é diferente, né? É, o painelzinho do ADG. Aí tem que ter alarme. 220. Caramba. Os bancos são originais desse modelo do GLS? Ou você acha que foi montado? Eu acho que foi montado, mas eu acho que não... Pode ser original também, né? Pode ser original? Vamos dar uma pesquisada? Vou pôr a foto aqui do recado do GLS. Vamos ver se é igual. Mas muito lindo. Parabéns pelo Voyage, hein? Parabéns pela conquista aí. E de suspensão aqui? O que você tá usando? Suspensão tá andando na fixa. Suspensão fixa? Sozinha. Mansa, né? Bem mansa mesmo. Ah, mas tem que ser pra... Pra esse motor, né? Pra esse motorzinho bem mansinha, tranquilinho. Aí você tá andando de 18 ou 17? Era 18. Travou. Era 18. Perfil 16540. Tá lá 6. 16540 você tá usando? 16540, tá lá 6. Caramba, tá lá 6. E qual que é o nome desse modelo aqui? Nossa, é... Eu esqueci. Dessa roda é da... É lançamento, né? Puta, como que é o nome? É dessa Viro Crossover, né? Ah, verdade. E aqui dentro a gente tem uma FT também, né, Rafinha? É, que é a rejeçãozinha. A rejeçãozinha dela, 300... 300? Isso, ou é 380? 300. 300. 300. Vamos lá ver a coisa dele, a mecânica dele? Mecânica, bora. Olha galera, na porta ele tem uns detalhes também, ó. De ferro, que bacana. Olha como fica legal. Todo conjunto, ó. Olhando o banco, porta, volante. Ó, painel. Que lindo, né, mano? E eu já percebi que essa pinça aqui é diferenciada, hein, Rafa? É. Tem uns furinhos aqui. O que é isso aqui, hein? É uma pinça meio... Meio grande, né? Meio grande com o carro, né? Oi, tamanho, mano? É de algum carro, alguma adaptação? É da Volvo. Da Volvo, mano? Se eu não me engano é da X6. Caramba, velho. E é nas quatro ou é só na frente? Só na frente. Por enquanto, né? Que bacana. Quem sabe, vai pra frente e coloca. X6 furos, filho. Chora. Aqui tem uns detalhezinhos também que o ex-proprietário antes de rifar deve ter colocado também, né, Rafa? Ou foi você? Não, foi ele. Tudo ele. Não me enxei, não. Um azalenzinho. Olha que bacana. Não me enxei nada, nada, nada. Não sei se tá faltando a tampinha aqui. Quem é especialista em quadrado fala. Ou se é... Se ele que colocou. Porque é pretinho, né? Não, o original é pretinho. O deles só quis dar um charmezinho. Só colocou um charmezinho. Que bacana demais. Aqui, ó. GLS. Que linda. Sabe qual carro que eu pago o pau, mano? A Paraty GLS. A Paraty GLS vermelha. Eu vi vermelha. Você viu lá a postagem que eu coloquei, né? Olha as rodas aí. Cinco furos, mano. Agora que eu vi. Cinco furos. Cinco furos. Que top, mano. E olha só que cofre, rapaziada. Que coisa linda. Rafinha, sabe o que foi feito aqui, mano? Rapaz, foi feito nada. Só um kit. Kit turbo originalzinho. Só tem um kitzinho meio que padaria. É, padariazinho. Sim. Injeção full-tech e direção. O coletorzão cromado, injeção. Olha que bacana. Olha os detalhinhos na Allen. Cinta cromada. Aí aqui é da direção, né? Isso. Da direção. São o óleo do freio, água, respiro do óleo e d'água do vidro ali. Que bacana. Até ali o cara pensou em cromar. Até ali. Olha as palhetas cromadas. O amortecedorzinho dos dois lados cromado. Olha os detalhezinhos aqui. Que bacana. Então nada mais do que um kitzinho pra padaria. Olha a danadona ali, mano. Turbinona. Quantos cavalos você acha que tá aqui, Rafinha? 195. 195 o cavalo ele tá? Com 0,7 de pressão. 0,7. Que bacana, rapaziada. Ficou muito top, né? Esse motorzinho. Abrir assim, você olha. Que bacana. Ficou nada muito chamativo. E é isso aí, Rafinha. Obrigadão por disponibilizar sua nave. Parabéns pela conquista aí. Pela sorte, né? Que Deus te abençoa aí. Parabéns pela namorada que acertou o número, né? É, na hora certa. Beleza? Beleza. Você tá precisando? Eu tenho o gol baixo, né? Sei. Você já sabe como que é o azul. Ah, você tinha um azulzinho. Eu tenho azul ainda, só que anda muito baixo. Não tinha como andar com a neném, né? Aí veio o boiajão pra... Pra suprir as necessidades. Conforto, né? Conforto. Que bacana. Completaço. Completão. É o que liga, né? Mais nada, né? É isso aí, Rafinha. É chupa fia. Você quer dar um alô pra alguém? Quer agradecer? Agradecer ao Bidu por ter feito a rifa, né? É? É, claro. A mulher por ter escolhido o número certo. Boa. E é nóis, é nóis também. Nós estamos juntos. Já sabe, hein, rapaziada. Stark filmes sempre eternizando momentos. Vamos finalizar com essa cena desse lindo recaro aqui, ó. Que interno. Regra aí, mano. É. Regra aí, mano. Regra aí. Regra aí. Regra aí. Regra aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.